Para quem está se perguntando, mas o que significa en vrac? En vrac significa, tipo, aleatório. Essa aqui é uma série onde eu indico filmes, músicas, enfim, conteúdos em francês para que você possa se interessar e colocar isso dentro do seu dia a dia. E aí você chama en vrac porque eu faço isso de forma totalmente aleatória. Olá pessoal, eu sou Celina e espero que esteja tudo bem com você. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio da série en vrac. E a gente começa pela Netflix, conteúdos em francês disponíveis na Netflix. O primeiro que eu quero recomendar é um seriado de humor que se chama drôle. Em português é faz-me rir. Drôle significa, na verdade, divertido, engraçado. É um seriado que mostra a vida de jovens comediantes pessoal do stand-up. Tem, por exemplo, a Issa Tu. No início não tem muito sucesso e de repente ela vai ter muito sucesso. Tem o Nezir. Nezir é o meu preferido. Ele é muito fofo. É um cara também, ele está tentando fazer sucesso no stand-up. Ele é muito talentoso, mas assim, não está fácil. Aí ele se apaixona por uma menina bem louca que chama Apolline, que vem de um meio muito rico. E ela esconde para a família dela que ela quer fazer stand-up. Enfim, assisti um episódio e pronto, viciei. E agora todas as minhas noites é assistir o drôle. É bem divertido, bem leve, mas mesmo assim ele trata de uns assuntos bem importantes. Sobre, por exemplo, racismo, pobreza, dificuldade de realizar os seus sonhos. Esse tipo de coisa. Enfim, é realmente bem legal. Eu super recomendo. Os atores são bons, o humor é bem francês e é bem representativo, assim, do que a gente vê do mundo do stand-up. Eu gostei. Drôle está na Netflix. Outra coisa, nada a ver com o precedente, mas que também está na Netflix. Em francês, é L'agence, l'immobilier de luxo en famille. O título em português é Imóveis de Luxo na França. De que se trata, para começar? É um programa que acompanha uma família no seu dia a dia. São seis membros. Tem o pai, a mãe e os quatro filhos. O mais novo dos filhos tem 24 anos. E todos eles têm uma imobiliária de luxo em Paris. Por que eu recomendo? A ideia aqui de fazer esse vídeo, de dar essas sugestões, é porque eu acho que a gente pode aprender francês se divertindo. A gente pode aprender francês assistindo, escutando ou lendo coisas que nos distraem, né? Não precisa ser pesado. Então, assistir isso é uma forma muito leve de aprender o vocabulário do dia a dia. Porque, realmente, a gente vai acompanhando a família no dia a dia. Então, tomar café da manhã, dividir um croissant, né? Um croissant, enfim. Então, é muito legal. E, claro, na Netflix tem sempre as legendas. Então, você nunca fica perdido. Isso que é legal. E é uma forma também de fazer uma imersão. Porque tem muitas imagens de Paris. Tudo se passa em Paris. Então, você vai visitar casas, apartamentos, até castelos, né? Em Paris e na região. Aí, você vai conhecendo os costumes de uma família rica na França, tá bom, gente? Não é a vida que a Céline teve na França, tá bom? É, realmente, assim, focado em luxo e tudo mais. Para quem se interessa também, tipo, decoração de interior, arquitetura, ou simplesmente gosta de luxo, né? Quer se inspirar? Quer sonhar? Terceiro conteúdo da Netflix. Também bem diferente, ó. Hoje, eu tô tentando propor umas coisas variadas pra vocês, tá? J'ai perdu mon corps. Em português, perdi o meu corpo. A tradução tá bem coerente mesmo. Bom, isso aqui é um filme de animação. Quem tá em depressão, saindo de depressão, talvez não seja tão bom assistir. Não é um filme de animação tipo Ratatouille, tá? É um filme de animação um pouco mais, assim, triste. Mas, assim, vale a pena quem gosta de coisa um pouco alternativa, né? Foi premiado, recebeu vários prêmios, entre outros do Festival de Cannes, em 2020. César do melhor filme de animação e César da melhor música original. Tá melhor filme de animação e melhor música original. Uma mão coupada, como você sabe, não é? Uma mão cortada. Uma mão coupada s'échappe do refrigerador d'un laboratório e entama um voyage através da banlieue parisienne para se reunir com seu corpo. Um jovem nomeado Naufel. Eu gostei. Eu gostei bastante, como disse, é um pouco triste, é diferente. Talvez não seja do gosto de todo mundo, mas tá em francês. Quem quiser se aventurar, conhecer, depois você me fala o que que você achou. YouTube agora, YouTube. Eu queria recomendar primeiramente um conteúdo que vai ser mais avançado. Eu nem citei as legendas em francês. Em português, com certeza, não tem. Então é mais para quem já entende bastante francês ou quem quer se desafiar, claro. L'interview de Swan Perissé sur la chaîne du Clique d'Alix. Tem duração de uma hora essa entrevista. Eu gosto muito da Swan Perissé, que é a convidada. Ela é humorista, feminista, ecologista. Já sei que tem pessoas que vão deixar o canal agora só de escutar isso, mas fique. É bem interessante mesmo ela contando as dificuldades que ela já passou, como ela se tornou comediante de sucesso. E ela recentemente também iniciou uns projetos sustentáveis na França. Então é interessante também para mergulhar, assim. Ela viaja na França para ajudar pessoas a desenvolver projetos sustentáveis. É legal para descobrir outras paisagens da França, não é? Outro vídeo que eu queria recomendar no YouTube é o vídeo da cantora brasileira Flávia Coelho, que mora na França. A Carte Blanche que ela fez é para o rádio França Inter. E ela faz um cover de uma música do Alain Souchon, que se chama La Vie Ne Vaut Rien. Gente, é simplesmente lindo. Lindo! Essa voz, assim, quente, esse sotaque português lindo. E tem até um momento que ela escreveu uma pequena parte da música, que ela canta até em português, tá lindo. Eu, assim, já escutei 250 mil vezes. Para quem me acompanha no Insta, você não me acompanha no Insta? Me siga no Insta, gente. Faz um monte de coisas muito legais também. Eu fiz uma entrevista recentemente da Flávia sobre como que ela saiu do Rio para se tornar cantora de sucesso na França. Muito legal, muito interessante. A Flávia é muita gente boa, inspiradora, uma artista completa. Amém! Agora, livros! E, na verdade, a transição está até boa, porque esse livro, quem está recomendando para vocês é a própria Flávia. Ela recomendou durante essa entrevista. O livro se chama Un Cœur Simple, Um Coração Simples, do Gustave Flaubert. É curtinho, né? Foi até por isso que ela recomendou para quem está mais iniciante em francês e tudo mais. É uma novela, então, que traz a história de uma mulher simples, que se chama Felicité, e que trabalha durante décadas como criada para a senhora Obam. Aí vocês leem para mim, depois vocês me contam como que foi essa leitura, essa recomendação da Flávia. Outra recomendação de livro, essa é minha mesmo, também, dessa vez, é um conteúdo mais avançado. É um livro mesmo que eu li, que se chama Changer l'eau des fleurs, da Valérie Perrin, Trocar a Água das Flores. Conta a História, é uma ficção, né? É bem, assim, emocionante, onde você passa das risadas às lágrimas, é muito legal. Triste também, né? Um pouco. Conta a história da Violette Toussaint, que é uma mulher que cuida de um cemitério. É uma história bem forte. Aliás, na verdade, eu já li todos os livros da Valérie Perrin, eu gostei de todos, tá? Então, isso é uma recomendação, também, para um conteúdo um pouco mais avançado. Vamos encerrar com música. Só uma hoje. Quando eu faço stories, eu sempre boto umas músicas também, então, para mais recomendações de músicas, pode ir no Insta. Mas eu queria recomendar uma. Você mistura o Julien Doré, que é o meu cantor favorito da vida, com a dupla Big Flo e Oli, que são do rap, né? E eles fizeram essa música em conjunto, que se chama Coup de Vieux. É muito legal. Eu adoro. Uma música assim, acorda de manhã, coloca bem alto, você fica dançando e pronto. O seu dia vai ficar maravilhoso. Coup de Vieux significa envelhecida. J'ai pris un coup de vieux, por exemplo, significa, Eu Dei Uma Envelhecida. Então, é uma música que fala sobre nostalgia, infância, adolescência deles. Bom, eu me reconheço, porque eu cresci na França, assim como eles. Mas eu acho bem legal também, questão de vocabulário e tudo mais, ficar ouvindo essa música, que vai deixar o seu dia lindo. Eu espero. É isso, gente. Quais são as recomendações? Não lembro? Confira aqui embaixo todos os links que eu vou colocar. Se não me engano, não sei mais. Confira, na verdade, todos os links. Tem também, claro, o meu curso En France, que está com as vagas sempre abertas se você quiser aprender francês ou melhorar o seu francês. Pode clicar. Muito obrigada. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Bisu!